Oi gente, tudo bom? Meu nome é Isabela, eu tenho 17 anos e eu emagreci 8 quilos com Q48 Bom, eu vou contar pra vocês como foi, né? Que eu conheci Eu conheci o Q48 andando pela internet e tô procurando um modo de emagrecer em casa até porque eu tava meio sem condições de pagar academia e tal e eu falei, não, eu tenho certeza que vou arranjar alguém que eu vou confiar pra conseguir emagrecer e aí eu vi o vídeo do Vinicius foi um dos primeiros, assim e tem um vídeo que eles dá tipo como se fosse uma palestra uma pequena explicação, né? sobre o que ele vai fazer e tal e gente, me passou uma confiança enorme falei, eu vou acreditar nele e vou emagrecer junto com vendo, né? junto com o Vinicius, vamos dizer assim e foi isso que aconteceu eu fiz, fazia pelo menos até 15 20 minutos de Q48 e alimentação balanceada e eu perdi 8 quilos tá aí a foto que vocês vão ver é uma mudança drástica óbvio que no começo a gente até nem repara, né? mas você ouve as pessoas falarem muito e roupa, eu perdi muita roupa assim, vamos dizer assim de 15 short jeans eu só tô usando um ou dois agora é uma diferença muito grande e o Q48 mudou a minha vida completamente hoje eu me sinto outra pessoa eu me sinto mais feliz mais magra principalmente e as pessoas reparam e falam bem e isso é muito gratificante isso é muito bom e além de ter uma uma vida mais saudável, né? eu me sinto mais disposta a fazer muita coisa agora com o Q48 muita eu consigo correr eu consigo caminhar eu consigo fazer coisas que eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir, entendeu? e eu tô aqui falando pra vocês que acontece sim é só acreditar o Q48 é maravilhoso muda muita vida muita gente mudou a minha mudou de várias pessoas então acreditem e corra atrás dos sonhos de vocês pode ter certeza que vocês vão conseguir o que vocês sempre quiseram viu? beijo e aí e aí Obrigado.